Começou a gravar Trazendo aqui pra vocês Olha o que vocês estão vendo Isso mesmo, se não travar Nossa, eu vou ficar muito feliz Vou ficar alegre pra caramba Velho, eu consegui finalmente baixar Clash Royales E eu vou começar a trazer aqui no canal O lugar do Clash of Clans Porque ele também não tem muita gente jogando Mas eu gosto um pouquinho dele Então eu vou trazer aqui Mas galera, eu não vou começar uma contada do zero Eu vou começar da minha mesmo Clash Royale aqui Na Arena 10 Um fantasma nível 2 Que agora está uma bosta Mas tudo boa Eu não estou querendo começar lá do zero não Preguiça Talvez eu comece uma bola do zero Mas por enquanto eu vou ficar nessa linha mesmo Vamos dar uma olhada aqui Nesse deck Eu usava ele pra caramba Deixa eu deixar aqui certinho É o horário gravador Ó, vamos lá Esse deck será que é uma boa usar? Eu jogava ele e era bom Vamos testar ele aqui Calma que o wi-fi está um pouquinho ruim Ele demora um pouco Ô, velho Eu não sei se eu estou bom ainda Mas é que eu estou um pouquinho ruim Meu Deus Eu estou ruim pra caralho, mano Olha o todo que o cara já me arrancou Ó, eu estou muito ruim Desculpa aí, galera Eu estava com um fantasma na mão Por que eu estou aqui no trânsito? Nossa, deck de P.E.K.K.A, mano Olha o que mais você vai atacar Ó, errou aí o zap, mano Pelo amor de Deus Tá bad demais esse cara Nossa, velho Eu acho que eu vou ter que mudar esse deck Esse deck não está legal, não Desse tornado sair Tá aqui o zap, só que sacanagem Mano, se matar a P.E.K.A tá de boa Mano, eu não matei, então Não, eu vou perder nessa partida Por causa que eu estou ruim Desculpa aí Eu vou perder essa partida Por causa que eu estou ruim Ah, vai pra merda, rapaz Você está me zombando, ô vagabundo Me estressa não, rapaz Aí, aí Mas no Clash of Clans Você leva um pau por mim, seu trouxa Aqui você pode ganhar Mas no Clash of Clans Você leva um pau O Golem não carrega Eu usei ele pra defender uma P.E.K.A Eu estou mais do que fodido Acabou, dobro de lixo Agora foi lá Desciado dobro de lixo Afasta ele, acabou Ah não, mas eu tive um foguetão Uma bola de fogo E leva isso aqui na hora Eu vou tacar essa merda Na moral Eu não quero essa burra aqui Nossa, eu errei tudo Olha aí Eu tenho que levar essa torta Mano, o cara apostilou desse jeito Não é normal Agora não tem mais não Acabou Nossa, mano Eu estou um pouquinho ruim Mas Tudo bem Olha, 30 troféu ainda Nossa, eu estou O que é nesse trem Nossa, mano A virada que eu dei nesse cara Nunca Olha, nem tinha percebido Eu estava no Balmastra Ah, não Esse aqui está na outra notícia Mas eu não ligo muitas vezes Deixa eu fazer um date Olha, esse date tem que ter um date Esse aqui, velho Ele não é efetivo contra a date de P.E.K.A Mas aquele cara não sabe usar Não é porque Não tem nenhuma coisa boa contra a P.E.K.A Tipo Não sei Uma gangue aqui Deixa eu ver se eu vou colocar essa gangue Hum, pera aí Deixa eu pensar, galera Colocar essa gangue Na verdade, esse tronco Os caras me chamam Para jogar Free Fire Vamos ver se agora Fica melhor assim Deixa eu ver quantos minutos Vou marcar aqui, né Para não atrapalhar em nada Ele é nível 10 igual eu Eu tô aqui ruim Porque eu tenho pouco Eu não jogo Mas eu não tenho habilidade Melhor Hum Hum Comar Complicou pelado, hein, rapaz Ficou fácil, pobrecinho Nossa, mano Nossa, mano O que sim Tá puxando tudo Balão batou pra caralho Isso é mesmo Vamos ver se vai estar Nossa, mano Ainda bem Ainda bem Acho que ele ia deixar levar Se ela puder pra esse cara não virar igual eu virei Porque Se ela puder pra esse cara não virar igual eu virei Nossa, mano Desgraçada Guarda esse coleto Com o balão Se o balão chegar perto Eu tô ferrado Quer ver? Agora ele vai apelar pro balão Que é um cagão sem exceção Defende essa valqueira Agora que ele vem me atacar a gangue de... Gangue não Order of Cells Muito burro, né Ele vem me atingir, rapaz Bambu O balão não vai levar Tá comendo o fio, né Desgraçado Esse balão É Bom pra caralho Ó Mas esse deck aqui é muito apetido, rapaz Que apetido O que você vê? Levei duas, cara E aí, rapaz Vamos dar aqui um pouquinho Vou zombar um pouquinho Vamos ver Se o galera não vai levar embora Não, galera Não vai levar Mas caso Muito boa Mas é isso Vou encerrando o vídeo por aqui Tomara que vocês tenham gostado E, mano Por enquanto Essa conta aqui Mas Eu não vou apometer Mas talvez eu trago uma Na minha Vou criar uma conta, né Pra nós jogar aqui Beleza E aqui Deixa eu dar um Não vai não Agora vai É isso Tomara que tenham gostado Já quase deu do 10 minutos É isso Deus te ama E não sei porque eu falei isso no final Mas Deus te ama mesmo Falou Tchau 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 Tchau